Estamos ao rio, Céu. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco, conectados, assistindo... ...esta mesa de trabalhos, onde certamente aprenderemos muito com as pesquisas realizadas, com as pesquisas de ensino realizadas, com pesquisas de extensão realizadas por este grupo que apresentará hoje. Saúdo com carinho imenso às professoras presentes, aos alunos e pesquisadores presentes, a toda a comissão que organizou a nossa jornada de ensino, pesquisa de extensão e ensino. E agradeço também muitíssimo a presença da Congresso. Nós vamos dar início, então, às nossas apresentações. A primeira que irá se apresentar é um trabalho de pesquisa do PIBID. E eu chamo para a apresentação a dupla Vitória e Fabiola. E quem fará a apresentação será a nossa discente Vitória. Com você, Vitória. Boa tarde, eu vou compartilhar a tela. Boa tarde. Só um minuto. Boa tarde a todos e todas. Bom, o meu subprojeto, junto com a minha colega Fabiola, falou sobre as práticas de letramentos a partir das letras das músicas. Para começar, a gente escolheu um tema central a ser trabalhado por meio dos termos diáspora e refugiados. Então, a gente escolheu uma linha de origem para depois falar de uma conjuntura mais atual. E aí nós utilizamos a música diáspora do grupo Tribalistas para poder executar os exercícios. As atividades envolveram também outros gêneros textuais, como notícias, cartas. E as atividades foram destinadas aos alunos do sexto, sétimo e nono anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Domingos Perim, no município de Venda Nova do Imigrante. Bom, como objetivo de intervenção, nós temos um que foi o principal, que é a questão de contribuir para a formação do senso crítico dos alunos em relação a esses impasses nos fluxos migratórios pelo mundo. Mas também desenvolver habilidades de pesquisa, formação de hipóteses na questão da interpretação e produção textual e também identificar o uso de diferentes gêneros textuais e a sua importância para as atividades sociocomunicativas. Como as atividades foram organizadas para seis aulas de 50 minutos cada, nós fizemos seis planos de aula. Então, nossa metodologia foi uma sequência didática, baseada em DOLS, para facilitar essa organização das informações, essa compreensão e leitura dos gêneros textuais. Mas, além disso, nós consideramos importante trabalhar a heterogeneidade, destacada por Kohl e Elias, e também mediante as teorias de Marcuse, em relação à relevância dos gêneros textuais nas atividades comunicativas diárias. Em relação ao referencial teórico do próprio tema em si, nós utilizamos Tópio, sobre as abordagens da diáspora judaica em sua origem, então, na questão de exílio, de terra prometida, e para associar isso à questão do ensino em sala de aula, nós utilizamos Rosinski. As atividades ponderaram habilidades da BMCC e da matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, em relação à leitura escrita, em relação ao uso de recursos tecnológicos. Como eu havia falado, nossa duração foram de seis aulas de 50 minutos cada. Utilizamos como recursos aulas expositivas, slides, vídeos do YouTube, algumas imagens e um notebook para poder ter esse auxílio. Nossas principais avaliações foram análise das atividades de interpretação de texto, de uma forma individual, além da questão da produção textual, com alguns critérios pré-estabelecidos, e a participação dos alunos em debates e discussões. Bom, como a gente sabe, a maioria das pessoas, dos pbdianos em si, fizeram esse pbd de forma remota, então a gente recebeu esses resultados do professor Luiz. No início, a nossa temática não despertou tanto interesse nos alunos. Então, assim, eles não possuíam tanto conhecimento sobre essa temática, e, além disso, o tema extrapolava a vida cotidiana, então eles não tinham tanto apeso. Mas isso aconteceu durante o período. Nossa primeira atividade teve como objetivo introduzir aspectos históricos, em relação à diáspora judaica por meio de textos auxiliares. Esses textos auxiliares associaram a música diáspora, que seria utilizada na atividade 2, o que causou momentos de discussão e uma interdisciplinaridade com o conteúdo de geografia. A segunda atividade foi dividida em duas etapas. A primeira, a escuta e leitura da canção diáspora, e eles também assistiram ao clipe. Eles deram suas primeiras impressões, para depois responder algumas questões. Já a segunda etapa, ela foi a questão da interpretação de uma notícia sobre refugiados, e uma questão de pesquisa, né? Todos resolveram a questão da pesquisa. As atividades 3, 5 e 6, que eram produção de uma poesia, de uma entrevista e avaliação dessa, respectivamente, não foram executadas devido à suspensão das aulas presidenciais e da devida atenção para as Olimpíadas de Língua Portuguesa. Já o exercício 4 foi empregado para a turma do sétimo ano, em relação à produção de carta desse gênero. Então, foi de grande valia. E a gente pode perceber que a questão dessas aulas foi muito importante, porque eles elevaram a preocupação em relação a esses problemas dos fluxos migratorios. Aqui a gente tem duas imagens, né? Para poder ilustrar o que foi feito. Então, são os alunos do 9º e 7º ano em atividades diferentes. E aí, embora a gente não tenha presenciado esse momento, foi muito importante para a gente, porque eles desenvolveram um senso crítico muito importante em relação a um tema que é muito notório atualmente, e foi também importante para nós, pibidianos, ao realizar essas pesquisas. Nós agradecemos, então, a escola Domingos Perim, que acolheu o PIBID, a nossa coordenadora, a CELA, ao nosso supervisor, Luiz, não sei se ele está presente, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao nosso campus, IFES Venda Nova, e também a CAPES. Por fim, eu trago as nossas referências que nós utilizamos. E é isso. Perfeita, Vitória, perfeita, que gracinha, muito bem, viu? Gostei demais da sua apresentação. Você apontou o bem. Obrigada, Té. E a honra é nossa, tá, Vitória? Agora, não sei se eu passo a palavra para você, ou nossa amada avaliadora, ou você prefere deixar para falar só no final? Oi, Salminha, boa tarde. Eu prefiro falar no final, pode ser? Isso, eu estou fazendo as minhas anotações aqui, estou fazendo atenção. Ok, obrigada, porque nós não habíamos combinado. Obrigada. Tá bom. Muito bem, Vitória, no tempo certo, seis minutos, nós temos de cinco a oito minutos, tudo bem, pessoas? Vamos para a segunda pessoa, então, apresentar, Camila e Áquila, por gentileza, Camila. Sim, eu vou apresentar aqui para vocês. Perfeito, nós estamos aqui te aguardando. Muito bem, podemos começar, tá bom, Camila? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Áquila e a minha dupla é a Camila, e juntas nós iremos apresentar o nosso subprojeto, que tem o tema música na aprendizagem e no letramento rap na sala de aula. O nosso projeto, a gente fez uma elaboração da sequência didática para o PIBID, voltada no estilo musical rap, voltada para os alunos do 9º 1 do ensino fundamental 2 da escola Domingos Perim, de Venda Nova do Inigrante. O nosso objetivo é apresentar as contribuições que o estilo musical pode trazer para o ensino em sala de aula, como a interpretação, a linguagem, e também propor o ensino e a aprendizagem, especificado daquilo que os alunos estavam acostumados a vivenciar no seu dia a dia dentro de sala de aula. Bom, como referencial teórico, nós buscamos o texto de Dahl sobre sequência didática, em que ele diz que sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual, oral e escrito. E foi o que nós buscamos fazer. A nossa sequência didática, ela trabalhou com bastante textos, letras de músicas, reportagens, biografias, e disponibilizamos também entrevistas sobre os artistas que nós selecionamos para desenvolver a nossa sequência didática, que foi o Projota e o MC Rashid também. Ainda segundo 2, as sequências didáticas, elas servem, portanto, para dar acesso aos alunos à prática de linguagens novas ou dificilmente dominadas. Utilizamos como referencial teórico também Paulo Freire, dando destaque à pedagogia do oprimido. E aí nós colocamos uma citação que diz que a maior defesa do pesquisador é a educação como prática que necessariamente agrega valores. Assim, deve ser considerado um processo de humanização, espaço no qual os indivíduos desfrutem da liberdade como condição dialógica. Não nos esquecemos de utilizar também as competências e habilidades da BNCC, que falam a respeito de como deve ser feita a abordagem de música dentro da sala de aula. A nossa sequência didática, ela foi elaborada e dividida em três módulos. Em cada módulo, contiam duas atividades que foram elaboradas para ser desenvolvidas entre seis aulas com 55 minutos cada aula. E, como todos sabem, nós estávamos no ensino remoto. Então, as atividades também foram desenvolvidas para ser aplicadas no ensino remoto. E foi a ocorrer sobre a supervisão do professor Luiz Henrique Gonçalves Vargas. Contudo, houve somente a aplicação de dois módulos, por conta que o professor, ele se viu na necessidade de priorizar as oficinas de língua portuguesa que estavam ocorrendo na escola neste período. E, por conta da pandemia, em que as aulas estavam voltando e às vezes paravam, a sequência didática, a aplicação da sequência didática, ela foi um pouco prejudicada por conta disso. Não deu para aplicar toda a sequência didática presencialmente. Então, algumas atividades foram aplicadas no formato de APNP, as atividades pedagógicas não presenciais. Bom, como resultado de discussões, nós temos que no módulo 1, nas primeiras atividades, elas causaram um certo estranhamento nos alunos devido ao tema, por ser algo totalmente diferente do que eles estavam acostumados a trabalharem dentro da sala de aula. Mas, segundo o retorno do supervisor, depois eles aderiram bem tranquilamente. No módulo 2, foram feitos alguns... Alguns ajustes, né, pelo professor Luiz. Um deles foi a inversão de uma das atividades. E as nossas atividades, elas consistiam em trabalhar a interpretação de texto, preconceito linguístico, né, por trabalhar ali a letra do rap, e o desenvolvimento da escrita dos alunos também. E como conclusão, a gente pôde perceber que os alunos, eles tiveram a percepção de que o gênero textual música, ele pode ser aplicado não somente como método de distração, podendo ser vinculado também ao ensino e aprendizagem. Assim, a gente entendeu que a nossa sequência didática, ela alcançou, né, os objetivos desejados, e que surtiu um efeito positivo nos alunos. O que fica muito claro também, é que para se trabalhar uma sequência didática dentro da sala de aula, ela tem que ser desenvolvida sobre um tema em que consiga prender a atenção dos alunos. Amiga, seu microfone está desligado. Ai, desculpa, gente. Seguindo para os nossos agradecimentos, agradecemos à Escola Domingos Perim por ter nos aberto as portas, agradecemos ao professor Supervisor Luiz, também, por ter nos acolhido, agradecemos à Secretaria de Educação do Espírito Santo, agradecemos ao IFES Campus Venda Nova também por ter nos apoiado nesse projeto, a nossa querida professora Selma, e agradecemos também à CAPES, e seguimos para as nossas referências. E o nosso muito obrigado a todos. Muito obrigada, Áquila, muito obrigada, Camila, vocês foram brilhantes também, muito feliz com o projeto de vocês, dentro do tempo, vocês estão de parabéns, tá, queridas? Muito obrigada. Agora nós vamos... Nada, linda! Agora nós vamos ouvir a Pâmela. E aí, Pâmela, tudo certinho? Podemos te ouvir? Pâmela... A Pâmela saiu, gente? Alguém pode me dizer? Ela está na sala. Ela está na sala? Sim. Luli, você gostaria de apresentar, então, o lugar de Pâmela, se você estiver preparada? Você não está conseguindo... A Pâmela, você não está conseguindo ligar o áudio embaixo, Pâmela? Não. Obrigada, Amanda, você que já passou pelo PIBID, você sabe o quanto que isso é importante para nós, né? O PIBID é um legado que a professora Tatiana deixou para nós. Eu que só tenho que agradecer a professora Tatiana, é um aprendizado e tanto. Vamos lá? Ah, consegui. Consegui, eu consegui. Muito bem, Pâmela. Eu estava já chamando a Luli aqui para poder apresentar. Ela é maravilhosa. Eu estava chamando ela. Vem, querida. A gente faz tudo juntas. Juntas. Eu, ela e a Sandy. Isso aí, juntas. Isso aí, gostei. Então tá, a palavra é toda sua. Boa tarde, meu nome é Pâmela, sou estudante do IFES Campus Vitória. A gente está participando com o nosso trabalho, né? Língua Portuguesa, práxis do PIBID em plena pandemia. Nossos integrantes são Lulis Grâncio da Silva, Sandy, Pâmela, Supervisora Patrícia Seibert, coordenadora diária Fernando e Tatiana. Bom, a gente introduz falando que o nosso projeto se iniciou de maneira totalmente remota na Escola São Vicente de Paulo, aqui de Vitória mesmo, instituição mais antiga do município de Vitória, com acesso e uso à internet muito limitado, com muitos desafios, com todos os desafios próprios do ensino público, né? Que já são consabidos por todos nós. E as tentativas que a gente se disponibilizou a querer fazer, né, educar em momentos de pandemia e a qualidade que a gente tentou inferir a esse trabalho, mesmo que muito timidamente. Na conjuntura atual, a gente expôs essas tentativas de promoção dessas práticas didáticas voltadas para o ensino de língua portuguesa, na sua essência. Foram produzidas diversas atividades com os estudantes, além das atividades práticas do dia a dia do estudante, né? Falando sobre... Aqui eu falo de métodos mais tradicionais, de Word, de PowerPoint, essas coisas assim, de Google Formulário. A gente também tentou fazer três subprojetos, que foi a Carta para o Pequeno Príncipe, envolvendo o gênero carta e a Literatura Universal, de Antoine Saint-Exupéry, e a Carta para o Eu do Futuro, que trabalha essa perspectiva, né, do que você pensa que vai ser daqui pra frente, tentando trabalhar a questão da esperança, do esperançar. E o canal no YouTube sobre os assuntos gramaticais. Essa é a fachada da escola, e a gente corrigiu essas cartas, a gente forneceu devolutiva, a gente criou esse canal para estreitar os laços, e a gente fez formações que deram embasamento para a gente pensar em como montar essas atividades, já que esse trabalho docente não era tão conhecido por nós, né, tem gente que faz estágio e tudo mais, só que para muitos foi a primeira experiência, assim como futuro professor, nessa questão da formação docente, que foi um diferencial do PIBID, pelo que eu entendi, os PIBIDs presenciais foram muito diferentes dessa modalidade de PIBID que aconteceu, que a gente pegou e encarou. Essa daqui é a foto do canal do YouTube, os nossos objetivos foi ter um contato direto com os estudantes através das atividades, a linguagem com muita imagem, com muito som, os conteúdos trabalhados de maneira mais lúdica, uma linguagem muito próxima do coloquial, através do trabalho com gêneros, com memes, com temas contemporâneos, de língua e linguagem, em comum com os documentos oficiais, ou de encontro muitas vezes a eles, porque existem muitas lacunas, a gente aprendeu na BNCC, nos PCNs, e a gente tentou contornar isso justamente conhecendo a turma, e conhecendo quais são as necessidades concretas desses estudantes. O nosso referencial teórico foi Marcuse, claro, o conceito de gênero, o conceito de texto, aqui a gente trouxe também uma citação da BNCC que fala sobre a articulação do gênero do discurso, mais um pouquinho de práticas de linguagem, e, claro, o professor Walter Giovede, que junto com Silvio e Amaral, escreveram um, como posso dizer, um artigo de referência mesmo, para a nossa vida acadêmica toda, para a nossa vida profissional, que é a didática que emerge da pedagogia do oprimido, em que ele cita, a didática crítico-libertadora é um encontro dialógico entre sujeitos, educandos e educadores, que realizam seus atos cognoscentes no contexto da sala de aula, mediatizados pelo mundo, conhecimentos críticos, significativos, transformação social, que supera a realidade opressora e se constitui como vocação do ser humano para ser mais, muito embebida, muito emersa em Paulo Freire. E, nesse sentido, a gente tentou desenvolver nesse projeto de cartas, embasando basicamente sobre isso. esse projeto é vindo de aproximar os estudantes, os membros do PIBIT, as cartas a gente percebeu, com muita alteridade, a questão de temas muito sensíveis, como a questão de como a criança se vê, a questão da socialização, da tristeza, dos sentimentos e tudo mais. Tudo isso veio à tona através da escrita, muito, como posso dizer, muito simples desses estudantes. E, no momento atual, a gente teve, assim, algumas dificuldades para realizar trabalhos em meios remotos, envolver esses alunos, no momento de desigualdade social, muito latente, em que nem todo mundo tem acesso à internet, a gente teve que se desdobrar para criar atividade para a plataforma, para o WhatsApp, e também material impresso. Então, a gente teve muitos desafios. Os alunos são do sexto ano, do Ensino Fundamental 2, e eles demonstraram dificuldade em desenvolver leitura e escrita, até porque, anteriormente, eles são alunos de sexto ano que têm a mentalidade, uma escrita e um letramento de quarto. Então, foi um grande, está sendo um grande desafio para a gente trabalhar com essa perspectiva. tudo que a gente consegue fazer é uma vitória muito grande. E, além disso, por parte da Prefeitura, não tem investimento. Falta estrutura física na escola e também pedagógica, porque em Vitória todo mundo conhece a situação. É um pouco difícil falar de Paulo Feire. É um pouco difícil falar sobre educação crítico-libertadora num espaço de opressão. Através dos projetos Cartas para o Eu do Futuro e Cartas para o Pequeno Príncipe, a gente percebe essa questão da ensino-aprendizagem muito agravada. Aqui a gente tem foto desses estudantes, todo mundo separadinho, de máscara. Isso daí foi muito depois. A gente passou por muito tempo sem poder estar na sala de aula assim. A gente pegou desde o início o ápice da pandemia. Aqui também tem eles fazendo atividades na sala de informática e tudo mais. Os resultados que a gente teve é um grupo seleto de estudantes, né? Cada um tem as suas especificidades, são alunos que têm TDAH, é o TOD, tem o transtorno do espectro autista e muito para além disso, tem as questões sociais também que influenciaram muito. Porque existem estudantes de classe média estudando com alunos de periferia. Então, existe uma heterogeneidade muito grande. E quando a gente pensa em atividade, a gente pensa em aluno. São pessoas, são seres humanos. Então, essa questão de ver isso daqui e de entender que não dá para cobrar muito de um estudante que não tem o básico, é o que a gente pensou, assim, nessa práxis. Como fazer que o aluno entenda o básico da língua portuguesa se ele não tem o básico para sobreviver? Então, entra muito para além do ensino, entra a questão da educação, que envolve questões humanas e tudo mais. E a gente concluiu que nesse período pandêmico, a relação entre ensino e aprendizagem dos estudantes de São Vicente foram afetadas negativamente. nessa instituição, é evidente as discrepâncias de que eu falei e a grande parcela dos estudantes ficou com conhecimento comprometido por causa disso. A gente tentou ter o mínimo de contato e foi uma experiência emaranhada de sentimentos bons e ruins. A gente agradece, por fim, a escola, a Secretaria de Educação, a UIFES, Campos Vitória, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES. Aqui a gente tem todas as nossas referências que a gente utilizou. E é isso. Muito obrigada, Pâmela. Muito tranquilo, muito bom. É muito gratificante ouvir os pibidianos, né? Dando a sua voz, o seu olhar em relação à vivência, né? Mesmo sendo remotamente, mas a vivência, a experiência nas escolas. Pâmela, Lulis, vocês estão de parabéns, tá? Todo o grupo de vocês. Agora, então, nós vamos para a sequência da pesquisa orientada pela professora Mariana, que eu vou seguir a seguinte organização, é uma pesquisa que vai, que ela tem uma continuidade, cada aluna ficou com uma parte dessa pesquisa, né? Então, eu vou começar com a Clara, tá, Clara? Você já pode se organizar, por favor, para se apresentar e logo depois Amanda, tá bom, Amanda? Saúdo aí, então, as meninas, a professora Mariana que chegou, né? Logo depois. Olá, Selma e demais. Eu vou fazer a apresentação do trabalho das meninas, deixa eu só ver se eu tô colocando, acho que eu coloquei o da Amanda, né? Você colocou o da Amanda. É, o da Clara não tá indo de jeito nenhum, deixa eu tentar de novo, só um momentinho, tá? Desculpa. Tô conseguindo tirar, oh, meu Deus. Amanda? Vê se agora foi da Clara. Foi, foi da Clara, sim. tá aqui. Clara, boa apresentação, querida, se precisar de alguma coisa eu tô por aqui, tá? Obrigada. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, pessoal. eu sou a Clara, estudante do oitavo período de letras do campus Venda Nova e eu vou apresentar o meu plano de trabalho, grupo de pesquisa de PIBIC da professora Mariana e esse plano de trabalho é intitulado A Literatura Juvenil Premiada um estudo do Prêmio Fenelige dos anos de 2019 a 2020. Na verdade, eu analisei os livros de 2015 a 2020 do Prêmio Fenelige, porém, como o nosso tempo aqui é curtinho, eu vou apenas apresentar os resultados desses dois livros. Pode passar, por favor, professora. Como como eu havia mencionado anteriormente os livros que eu analisei foram premiados pela Fenelige e nesse plano de trabalho eu busquei observar o perfil estético literário dessas obras que são direcionadas ao público adolescente e jovem. As obras, duas dessas obras que eu trouxe aqui são Fractais Tropicais que é uma antologia que reúne as melhores ficções científicas das principais ficções científicas brasileiras e foi organizada por Nelson de Oliveira e a outra obra é no Corredor dos Cobogós de Paula Fábio. Essas obras elas abordam questões inerentes aos seres humanos como busca pela identidade, o protagonismo juvenil, principalmente no Corredor dos Cobogós, relações complexas entre os familiares, protagonismo feminino, assédio, violência e esse estudo ele se justifica pela necessidade de se evidenciar quais critérios estão presentes nessas obras que figuram esse cenário, essas obras premiadas e também se justifica pela necessidade de serem conhecidas essas instâncias legitimadoras como a Fenelige que primam por uma qualidade estética literária e de igual modo por ser um estudo que visa colaborar com as discussões que envolvem a leitura literária e a formação de leitores. Pode passar, por favor. O objetivo principal do meu plano de trabalho foi compreender o perfil estético presente nessas obras premiadas pela Fenelige, as obras de 2015 a 2020 como eu citei anteriormente, mas aqui a gente pegou de 2019 a 2020, a gente pegou esse crivo de 2019 a 2020 e como objetivos específicos eu trouxe aqui explicar a constituição histórica do prêmio Fenelige e sua importância para a formação de leitores, analisar o perfil desses livros premiados e quais os aspectos que legitimam a qualidade dessas obras e investigar em que medida elas se aproximam ou se distanciam dos livros mais vendidos. Pode passar, por favor. Essa pesquisa, ela pode ser, pode ser, desculpa, gente, ela é bibliográfica e documental e de natureza básica com abordagem qualitativa. O primeiro passo foi ler e discutir os textos teóricos disponibilizados pela professora universitária. Nós discutimos por meio de reuniões quinzenais com todo o grupo, o visitante do grupo. O segundo passo foi a leitura, uma leitura inicial do nosso corpus, a gente adquiriu os corpus, o corpus do trabalho e fizemos uma leitura inicial e também anotamos primeiras impressões e alguns elementos que nós percebemos ali de início e depois iniciamos as análises com a luz desses textos teóricos que nós lemos no início, nós lemos e fizemos as discussões no início. Pode passar, por favor. Esses são os livros que eu trouxe, dois dos livros que eu analisei, os outros livros foram Catálogo de Perdas e Um Lugar Chamado Aqui, esses livros são Fractais Trucais, como eu havia mencionado anteriormente, Fractais, ele é uma antologia que reúne as principais ficções científicas brasileiras e essas ficções são divididas em três ondas. A primeira onda ela vai de 1961 a 1980, a segunda onda de 1981 a 2000 e a terceira de 2001 a 2020. Essa obra, esses contos que estão reunidos nessa obra, eles possuem temáticas variadas, como eu disse anteriormente, nós temos questão de controle de massas, violência, também nós temos a questão de a questão de dicotomia e da descobrimento de identidade, né? E o segundo livro No Corredor de Escobogós de Paula Fábio, nós temos a questão da complexidade das relações familiares, o protagonismo juvenil também é bastante destacado nessa obra e também a violência policial, a violência policial e a pobreza nas periferias. Pode passar, por favor, professora? Por fim, por fim, nos resultados da nossa pesquisa, nós observamos que todas essas obras tratam de questões pertinentes à sociedade, na antologia fractais, os autores abordam, como eu havia citado anteriormente, diversas questões como a violência infantil, o assédio, controle de massas, a busca pela identidade também, ela é uma obra complexa, uma obra bem elaborada e pertencente a um gênero literário que geralmente não é associado a jovens, geralmente esse gênero é destinado a adultos, o gênero da ficção científica. A segunda obra, no Corredor dos Cobogós, ela traz em seu enredo a temática do protagonismo juvenil, perdas, relações familiares, violência policial, e esses temas, eles auxiliam na formação dos leitores de jovens e é nesse cenário que o espaço escolar é de extrema importância para a disseminação dessas obras premiadas. em relação ao perfil estético, esse perfil, ele não é um perfil enrijecido, como nós podemos observar nos livros mais vendidos, que foram também outras, foi também outra categoria que foi observada por outra integrante do grupo, eles não possuem um modelo enrijecido, padronizado e que está ligado às lógicas do mercado, e essas obras também mostram a compreensão do mundo e da vida humana proporcionada pelas obras, desculpa, gente, então a compreensão do mundo e da vida humana proporcionada pelas obras ocorre pelo fato das mesmas estarem ligadas ao conceito de infância e juventude que é adotado no século XXI e dessa forma elas assumem o compromisso de formar criticamente os jovens leitores e possibilitarem a eles uma experiência estética e sensível. Pode passar, por favor. Por fim, essas produções são de extrema qualidade estética e elas não estão submetidas, como eu havia citado anteriormente, aos interesses mercadológicos, pois o principal objetivo dessas obras não se trata da simples venda e obtenção de lucro, mas sim instigar os leitores a enxergarem o mundo e a si próprios. Apesar de abordarem temáticas relativamente próximas, não é possível definir um perfil estético rígido dessas duas obras, também das restas obras que eu analisei, pois ao contrário dos livros de caráter uniforme delineados pela indústria cultural e hegemônica, as produções literárias analisadas apresentam diversas particularidades e complexidades que impedem o parecer enrijecido. No entanto, é possível identificar um padrão existente entre as obras, como o predomínio de imagens bem elaboradas, figuras e determinadas técnicas, um trabalho sofisticado com a linguagem, uso do sentido conotativo, características, essas próprias de manifestações artísticas. Pode passar, por favor. Por fim, eu agradeço aqui a CAPES pela bolsa concedida, a UIFS também que me proporcionou a oportunidade de me tornar uma pesquisadora e também a professora Mariana, minha orientadora e as demais meninas integrantes do grupo Literatura, Educação e Informação Estética pela parceria, troca de experiências e discussões enriquecedoras que nós tivemos ao longo do nosso estudo. minhas referências, o fim, obrigada. Muito bem, Clara. Bate um nervosinho, né, Flor? Quando a gente vai fazer uma apresentação, mas você foi brilhante. Pode ficar tranquila. Deu tudo certo. Parabéns. Tá bom? E dando continuidade, agora eu vou chamar a Amanda. Amanda, minha Flor, vamos lá? Ô, Selma, eu posso fazer uma breve observação, assim, muito pontual? É só para todo mundo que está aqui entender, né? Eu pedi para que as meninas, Clara, Amanda, Rebeca e Luana tivessem uma sequência de apresentação, porque se trata de um projeto que a gente tenta investigar, qual é o panorama da literatura juvenil no Brasil, é que foi produzida nos anos de 2015 a 2020. A gente tentou investigar esse panorama sobre três crivos, o do prêmio Fenelige, que a Clara apresentou, a Clara está conosco, né, há dois anos, depois, pelo crivo dos livros mais vendidos, aí o de 19 e 20, a Amanda vai apresentar, depois, sobre o crivo do prêmio Jabuti, que a Rebeca vai apresentar, e aí depois a Luana vai fazer um fechamento, então só por isso que eu falei a respeito da necessidade de sequência, até para todo mundo entender o projeto na integralidade, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Clara, muito obrigada pela apresentação, parabéns, aí segue Luana, então. Luana não, a Amanda. Vai lá, Amanda. Bom, eu vou dar oportunidade, eu vou dar para... Amanda, aumenta um pouquinho o volume do seu microfone, ou chega mais próximo, porque ficou baixo. Ouvindo agora? Agora sim, agora você pode iniciar. Ok, primeiro, boa tarde a todas, agradeço a presença de todo mundo que está aqui, eu vou dar continuidade ao trabalho realizado pela Clara e por todo o grupo, e eu vou falar sobre os livros juvenis mais vendidos, de 2019 a 2020, é um compromisso estético ou mercadológico? Pode passar, por favor, Mariana. Bom, a gente sabe que desde que as produções literárias que são endereçadas ao público infantil e juvenil, elas acompanham desde sempre os conceitos de infância e juventude que estão vigentes na sociedade. Sendo assim, elas vão reconfigurar e ser inseridas nos mais diversos contextos sociais. E durante muitos séculos, a literatura infantil e juvenil, elas foram movidas por uma série de interesses burgueses que viam nesse gênero uma oportunidade de consolidar o seu ideário de sociedade. E atualmente, a gente pode constatar uma grande produção com a qualidade estética, que é o que a Clara, a Rebeca e a Luana vão abordar, mas por outro lado, a gente destaca o assédio da indústria cultural, que sob a ótica do capitalismo, ela vai oferecer a esse público um produto massificado, padronizado e desprovido de qualidade estética. Bom, o presente relatório, então, que eu vou discutir agora, ele integra parte dessa pesquisa, o Panorama da Literatura de Juvenil no Brasil, um estudo de 2015 e 2020, que foi realizado pelo grupo de pesquisa Literatura, Educação e Formação Estética, sobre a coordenação da professora Mariana Passos Ramalhetti. E como a Clara já disse, a Mariana reiterou, nós vamos analisar o perfil estético dos livros literários brasileiros direcionados ao público adolescente pelo Prêmio Finelig e pelo Prêmio Jabuti e analisar os livros mais vendidos também no período de seis anos. Mas, como a Mariana disse, esse ano, esse momento, eu vou falar sobre os dezenove e 2020. Pode passar, por favor, Mariana. Essa pesquisa, então, ela vai se justificar pela necessidade de compreensão mais acurada sobre o alcance do mercado na formação de leitores e ainda pela possibilidade de compreensão do perfil de uma obra literária que tem sido mais vendida e provavelmente mais lida pelo público juvenil nos anos mais recentes e, de igual modo, pela possibilidade de realização de um estudo comparativo, se há proximidade ou distanciamento entre o livro premiado e o livro mais vendido. Pode passar, por favor, professora. Bom, o nosso objetivo geral é compreender o perfil estético dessas obras dos livros mais vendidos nos anos 2019 a 2020, analisar o perfil estético das obras mais vendidas e as respectivas reverberações desse delineamento na formação dos leitores, investigar a influência de uma mídia e as estratégias mercadológicas na venda de livros de Venice e esclarecer quais os aspectos que legitimam a qualidade ou a ausência estética dessas obras. Pode passar, por favor. Bom, para a obtenção desses resultados a gente teve encontros quinzenais, bem como a Clara falou, além disso a gente fez a aquisição das obras teóricas que fundamentaram nossa análise e que foram endereçadas ao público e menil durante todo esse processo fizemos a leitura que orientou os procedimentos acadêmicos para a gente poder estar escrevendo sobre isso. Pode passar, por favor, Mariana. Pode passar, por favor. Isso. Não, volta. Aqui deve ter dado uma travadinha. Isso. depois a gente fez a análise e a leitura desse corpo os quais foram os livros mais vendidos esses que integram o projeto fizemos uma leitura fechamento bastante diálogo bastante troca participamos de congressos simpósios grupos de estudos com outros grupos de estudo além do nosso e por final redigimos a nossa pesquisa. Pode passar. Bom, os livros mais vendidos nos anos de 2019 e 2020 foram Lucas Neto de Lucas Brincando com Lucas Neto de Lucas Neto e Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling. No entanto, convém lembrar que como a Clara disse, a gente analisa desde 2015. Então, nessa lista está o Pequeno Príncipe de Entre Sen e Chupé e não sei falar o Diário de Larissa Manoela de Larissa Manoela Felipe Neto A Trajetória de Um dos Maiores Youtubers do Brasil As Aventuras da Netolange com Lucas Neto de Lucas Neto e essas outras duas obras que eu citei. Bom, pode passar Mariana por favor. O primeiro livro o Brincando com Lucas Neto ele vai ser bem semelhante a uma revista. Ele apresenta uma possibilidade de leitura bem fácil bem efêmera, bem rápida, bem superficial e trata-se de uma produção muito semelhante às outras obras que foram dos anos de 2016 a 2020, o que demonstra que existe um perfil de hegemonia nessa obra, que é compromissada principalmente com a lógica do capitalismo. Essas obras endossam o consumismo, supervalorizam o dia-a-dia desses youtubers e uma vida de muita ostentação, de muita exposição na internet. Por esse motivo, a obra de 2019 reforça a atualidade da tese de Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural ao apresentar conteúdos subservientes à lógica neoliberal e a partir da obra de conteúdos padronizados e imediatistas que vão reduzir os leitores e adolescentes jovens a meros consumidores. No caso do livro do Harry Potter e a Pedra Filofal da Jacob Rowling, cogita-se que por ser uma edição comemorativa, não é a edição original, não é a primeira, aquela capa mais simples, é a edição de 10 anos ou 15 anos, se eu não me engano, eu não te ouço, Selma. Não te ouço. Você está me ouvindo? Agora sim. Eu estou te atrapalhando? Não, pode falar. Você já terminou? Não? Estou terminando já. Não, é porque eu ouvi você falando, aí eu achei eu estou falando comigo mesmo. Ah, sim. Desculpa, então, vou dar continuidade. Desculpa-me. Não, sem problema. Cogita-se por ser uma edição comemorativa e por conta da influência do cinema, que são oito filmes, esse livro entrou na lista dos mais vendidos. Coisa semelhante ocorreu com o livro do Pequeno Príncipe, né? que depois do filme entrou para essa lista das obras mais vendidas. Portanto, trata-se de uma obra que por meio de uma narrativa se refleta de simbologias sobre a vida de um jovem bruxo, tematiza elementos da compacidade humana como o valor da humanidade, da união, do trabalho coletivo, da rebelião e da não aceitação de regras, mas também do abandono, da amizade, entre muitos outros aspectos que são abordados. Assim, as temáticas que são retratadas nessa obra, elas auxiliam... Mariana, pode passar, eu esqueci de falar, por favor. Elas auxiliam na formação de um leitor efetivo como a Maria Almélia Delvi, professora da UFSS, no Paulo, pois elas apresentam uma dimensão privilegiada da realidade que vai nos levar ao questionamento, à problematização, à fluidez na leitura e que são aspectos basilares como a fluição estética de qualidade. Pode passar, Marcos, por favor. Bom, por fim, vou apresentar os resultados. Eles demonstram que a condução do gosto de adolescentes, de jovens no país tem sido traçada na maior parte das vezes por influenciadores digitais e suas diversas plataformas de comunicação, como o YouTube, agora a gente vê muito no TikTok também, não é o caso dessas obras, mas a gente vê muito no TikTok, que vão utilizar desse recurso que trata a experiência de leitura como algo superficial, como um mero deleite. E nessa perspectiva, a literatura tem um espaço que é extremamente nocivo, uma vez que a literatura é uma dimensão privilegiada da criatividade, do questionamento, da resistência, da problematização e da tensão. e não faz sentido que a literatura com toda a sua complexidade constitutiva e toda a sua fluidez que capa as definições de circunstâncias limitadoras não seja central, fundante, estruturante e nuclear nos processos de educação, como afirma a professora Maria Amélia. Pode passar, por favor, Mariana. Bom, a escola, nesse sentido, ela vai se tornar um local de mediação do ensino do conhecimento elaborado, em que a literatura, com essa enorme diversidade de gêneros e a sua máxima plurissignificação, vai se inserir, afugentando-se, portanto, da oferta de conteúdos massificados próprios da indústria cultural hegemônica. Portanto, eu reitero que a gente deve estudar, ensinar e fomentar a formação literária efetiva, que vai perpassar pelo campo artístico, filosófico e sentido, e buscar uma formação omnilateral oposta à alienação e aos produtos da indústria cultural hegemônica. Afinal, conforme Loureiro Ramalieti Sten, a cultura erudita é um patrimônio universal, que não pode, mas deve ser consumida pela classe que vive do trabalho. E é nesse cenário de intensa produção e disseminação de obras e livros, de premiações com complexidade e o crivo estético do Prêmio Jabuti e do Prêmio Finelid, por exemplo, que eles surgem para elevar o nível das obras que adentram dentro do processo educativo e do sistema literário brasileiro. Pode passar, por favor. Eu agradeço, eu esqueci de focar, mas eu agradeço à professora Mariana, que passou com tanto amor e carinho tudo isso que ela sabe para a gente e agradeço também ao IFES e ao grupo de pesquisa que teve trocas excelentes, muito aprendizado mesmo. É isso, são minhas referências. Muito bem, Amanda, muito bem, muito obrigada pela sua apresentação, desculpa ter falado aqui alto e acabou te atrapalhando, espero que não tenha. parabéns pela linda pesquisa, maravilhosa, profunda, ok? E agora nós vamos ouvir a Rebeca, ok? E logo em seguida, Luana. Lembrando, gente, que nós temos que deixar uns minutos finais para a professora Carol, tá? Nós já estamos em 14h11, nós temos que encerrar todo o trabalho às 14h30. Pode ir, querida? Boa tarde, vocês me ouvem? Me ouvem bem? Se alguém puder... Ah, ok, que bom. Tá aparecendo para todo mundo? Para mim aqui ficou meio... Pareceu uma imagem meio estranha. Tá aparecendo, Rebeca. Ok. Então, pessoal, o meu plano de trabalho ele tem como título a literatura juvenil e o prêmio Jabuti. A Clara falou sobre Fenelige, a Amanda sobre os livros mais vendidos e eu vou falar sobre o prêmio Jabuti e como que a crítica literária ela chancela isso. Então, introdução justificativa, pode passar. Historicamente, a literatura para esse público juvenil, como a Amanda conversou com a gente, ela foi movida por uma montada de interesses, né? Burgueses, liberais, ao longo do tempo. E atualmente, a gente vê que muito dessa literatura, desses livros juvenis tem estado sob o controle da indústria cultural que tenta ali uniformizar a arte, tenta tirar a autonomia dessa literatura. Então, pensando nisso, a literatura, enquanto formadora do caráter humano, ela vai começando a ser substituída, infelizmente, por muitas dessas obras mais vendidas que são de maior, de mais fácil acesso. Rebeca, Rebeca, dá licença, desculpa te interromper. No teu slide, tem duas faixas, assim, pretas, que a gente não está conseguindo visualizar. Eu não sei. Visualizar a escrita. Isso. Se você, de repente, reduzir alguma coisa... Não, mas não é... Rebeca, se você conseguir parar de compartilhar a tela e tentar compartilhar de novo, talvez resolva. A Mariana está compartilhando. Ela está... A professora Mariana. Isso. Ainda continua. Eu pensei que fosse só para mim, aí eu abri um outro... O problema é que, para mim, aqui aparece o slide perfeitamente. Ei, Mariana, se você puder parar de compartilhar e tentar compartilhar de novo... Tá, eu vou fazer isso novamente. Só um momentinho. Obrigada por terem comentado. ao vivo, né? Tudo acontece ao vivo, né? Tudo ao vivo acontece, gente. Nós temos que simplesmente ficar tranquilas. Vai dar tudo certo. Vou tentar aqui novamente, tá, gente? Ok. Obrigada. Qualquer coisa, eu acho que eu mandei para a Selma também, né? Como uma... caso acontecesse alguma coisa. É, se precisar, eu posso tentar aqui. Gente, agora não está aparecendo o slide aqui de... de Rebeca para eu seguir. Só um momentinho. Mariana, deixa eu tentar... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Só um minutinho. Agora eu acho que vai. Ok. Por favor. Foi, tranquilo. Agora sim. Podemos ir? Foi sim. Obrigada. Vou dar sequência, então. Quase o nosso tempo. Dando sequência, então, eu estava comentando sobre essa questão dos livros, né? Que foram... Ficaram sem a merced da indústria cultural. Então, a gente percebe que muitos desses livros, eles estão ligados a esses interesses do mercado. Por isso, essa pesquisa, esse plano que eu tenho trabalhado, ela visa a relevância da crítica literária como um agente de transformação, de valoração no conceito da literatura, como aquela que, de fato, chancela obras literárias de alta qualidade. Em face disso, essa pesquisa, ela vai se justificar porque ela trata do mercado editorial e também da crítica literária nessa ótica dos livros juvenis. Vai tratar de um estudo comparativo dessas instâncias legitimadoras e também dos livros mais vendidos e porque ela dá visibilidade para essas instâncias do Prêmio Jabuti, Fenelige e também maior visibilidade para a crítica literária que, infelizmente, muitos têm deixado de lado. Os objetivos. O objetivo principal, então, como todas as outras, é compreender o perfil estético dos livros, nesse caso aqui, pelo Prêmio Jabuti dos anos de 2015 a 2020, eu trouxe nesse recorte para mostrar para vocês os livros, mas também a gente não vai ter muito tempo, infelizmente, para fazer uma análise. Os objetivos específicos são explicar a constituição histórica do Prêmio Jabuti, até trouxe aqui o selinho deles, e a importância para a formação dos leitores, analisar os livros premiados e quais que são os elementos, os aspectos que vão legitimar essa qualidade desses livros em questão, dessa literatura. Investigar também em que medida que vai se aproximar ou se distanciar em relação aos livros mais vendidos que a Amanda comentou anteriormente. Pode passar. Materiais e métodos. Então, a gente pode, então, ter esses livros, ter essas obras teóricas e também o nosso corpus literário de análise, para, então, a gente poder se reunir, ter reuniões de muita conversa, o que era muito gostoso. A gente aprendeu muito pesquisando e compartilhando com a nossa orientadora Mariana, sempre fazendo fechamentos, apresentando resenhas para fixar o nosso entendimento sobre questões atinentes à crítica literária, teoria crítica da sociedade, indústria cultural, educação e também formação do leitor. Então, a gente partiu para a leitura e para a análise mais profunda no nosso projeto, tem análise de todos esses livros e, para além disso, nós participamos de muitas coisas. Essa pandemia, se teve um ponto positivo, foi isso, que a gente pôde participar de muitas coisas que não fossem só da nossa região, congressos, nacionais, internacionais e por aí. Pode passar, Mariana. Eu apresento aqui, então, a capa de algumas dessas obras. A primeira é A Linha Negra, o segundo, O Labatruz e Outras Desventuras, o terceiro, Dentro de Mim Ninguém Entra, o quarto, O Brasil dos Dinossauros e o quinto, Histórias Guardadas Pelo Rio. Cada um deles apresenta uma história bem diferente. O primeiro está muito ligado à questão histórica porque trata da Guerra do Paraguai, traz uma lenda folclórica do lobisomem, O segundo trata de temas indigestos, temas fraturantes como a morte, a frustração e a solidão. O terceiro, questões identitárias, psicológicas. O quarto é algo bem diferente de tudo que a gente já tinha visto porque trata da pré-história de maneira mais poética quanto à questão dos dinossauros mesmo e tal. E o quinto, ele também faz essa ligação com a questão dos pescadores, aquela questão das histórias que os pescadores contam e é bem interessante. Pode passar. Aqui nosso grupo se reunindo com outro grupo. Pode passar. Um grupo do Sul foi muito legal esse dia. Aqui quase chegando ao fim nossos resultados e discussão. Após a análise dessas obras no período de 2015 a 2020 pelo Prêmio Jabuti a gente pôde perceber que os livros premiados que são constituídos de todo um trabalho elaborado, estético, eles apresentam um crivo muito mais rigoroso que não tem um perfil padronizado como eu disse para vocês, as histórias, os temas bem diversificados com ligação de várias áreas do conhecimento diferentes, tendo um cuidado com a linguagem, com as ilustrações que também não deu para mostrar, alguns têm ilustração, materialidade, alguns têm a capa diferente, o Labatruz e outras aventuras têm uma capa mais peludinha, a veludada, então é uma questão bem pensada, tudo em relação a fazer todo um trabalho para mostrar a complexidade humana e todas essas questões profundas, elementos que se distanciam então das produções da indústria cultural dos livros que a Amanda comentou, muitos deles, na sua maioria, que são descomplexados e desligados da qualidade estética. Pensando nisso, é de extrema importância aqui falando sobre a crítica literária que ela continue a emitir o valor sobre esses elementos, como ela tem feito por meio do Prêmio Jabuti, do Fenelige, uma vez que quando ela se recusa a fazer isso, ela defende então a ausência de valores, o que vai dar margem para que os livros como os que a gente vê da indústria cultural, que tem produzido e defendido e difundido ganhe cada vez mais visibilidade em vez de aqueles que são constituídos de qualidade estética e que guardam conhecimentos elaborados historicamente e pensados para a formação dos leitores. A gente sabe que o acesso a várias coisas, a vários livros que não sejam esses é fora da escola. Então, a gente precisa levá-los, esses livros para a sala de aula porque é um direito dos alunos. Pode estar passando. Para concluir então, a crítica literária é uma instância que está totalmente engajada com o objeto de estudo à medida que ela vai ter como instrumento uma leitura minuciosa aliada ao conhecimento teórico e também à imaginação que não pode faltar na literatura devida de uma experiência estética da obra. Isso é o que o Durão diz. E essa instância por meio dos prêmios literários como o Jabuti que é a que mais que a gente defende aqui nesse plano de trabalho serve em prol da formação dos leitores visto que ele não vai enxergar o leitor como consumidor apenas mas como um indivíduo que vai atuar na sociedade pode se transformar por meio dessa experiência e a partir disso transformar também aquele ambiente em que ele está inserido na sociedade por meio dessa experiência estética literária que é muito enriquecedora. Portanto, eu digo aqui que é muito importante que a crítica ela continue a emitir o valor e que seja cada vez mais vista e valorizada. Finalizo aqui então agradecendo a minha orientadora Mariana por orientar a todas nós nesse caminho esse caminho às vezes um pouco difícil mas foi muito bom as colegas de pesquisa que se tornaram amigas de fato ao Instituto Federal por todo o apoio que prestou a nossa pesquisa e também a minha família que não está podendo estar aqui mas que sempre me impulsiona a continuar pode passar aqui as referências que eu usei para pode passar para essa para essa apresentação tem outras para a nossa pesquisa mas essas foram que eu usei muito obrigada pessoal fico aqui nós que agradecemos viu Rebeca maravilhosa profunda muito bacana a sua pesquisa viu muito bacana agora vamos para a última apresentação Luana Cristo por favor já se coloca a posição pode iniciar querida aparecendo aí para você se é uma direita está tudo certinho Mariana pode ficar tranquila boa tarde pessoal então vou fechar esse ciclo né e falar de modo geral sobre o panorama da literatura juvenil brasileira nos anos de 2015 a 2020 pode passar vou fazer um apanhado do que todo mundo já falou então para introduzir e justificar a Zilma afirma que a literatura ela renuncia a qualquer tipo de neutralidade não tem como a literatura ser neutra então por isso é muito importante a gente compreender o que está sendo ofertado para os nossos leitores jovens através das instâncias de literatura que estão premiando como a Fenelige e o Prêmio Jabuti então o que que essas instâncias estão premiando e falando como uma qualidade aí para os jovens pode passar então compreender qual que é esse perfil estético e literário dos livros chancelados pelo Prêmio Jabuti e pelo Prêmio Fenelige é importante para a gente atender atribuições de sentido a constituição de um público leitor e as relações inextricáveis entre mercado oferta de livros políticas públicas e formação de jovens e leitores que como a Amanda falou né os livros aí mais vendidos tem um forte apelo da indústria cultural pode passar então o objetivo geral é compreender o panorama da literatura juvenil brasileira e os específicos é delinear qual que é esse perfil estético dos livros chancelados pelo Prêmio Jabuti pelo Fenelige e pelo mercado editorial né é investigar a fluência da mídia e das estratégias mercadológicas dependendo de livros de Luiz e esclarecer qual que é o perfil dessas obras e quais os aspectos que legitimam a qualidade estético literária de uma obra juvenil pode passar então para realizar essa pesquisa né que é uma pesquisa de natureza básica abordagem qualitativa e ela bibliográfica documental nós fizemos o mapeamento da leitura do corpus lemos analisamos fechamos debatemos conversamos nos reunimos quinzenalmente e fizemos a análise desses livros pode passar e aí foram analisadas 18 obras das obras que foram os livros mais vendidos de 2015 a 20 foram Pequeno Príncipe Larissa Manoela Felipe Neto Lucas Neto e Harry Potter como a Amanda falou pode passar dos livros premiados pelo prêmio Jabuti os que ganharam foram A Linha Negra não estou conseguindo ler esse de vermelhinho O Labatruz e Outras Desventuras que a Rebeca falou Dentro de mim ninguém entra histórias guardadas pelo Rio Palmares de Azumbi e Brasil dos Dinossauros pode passar e os livros premiados pelo Femelige foram Os Desequilibristas e Luminuras Um Lugar Chamado Aqui Catálogo de Perdas e Tropicais pode passar E após nós fazemos análise de todos esses livros que foram que ganharam aí a gente pôde traçar um perfil e a gente chegou à conclusão que os livros mais vendidos eles são publicados majoritariamente pelos conglomerados editoriais de Rio de Janeiro há um predomínio de autores masculinos o preço é mais acessível e o fenômeno da convergência midiática bonecos roupas e outros produtos com selos dos youtubers então os livros mais vendidos a gente pode ver que são livros pequenos fugazes que você lê com 10 minutos que não que não dá aquela experiência estética aquela reflexão e o objetivo é vender mesmo e você pode ver que todo ano parece que o livro é lançado de novo com um nome diferente conteúdo mesmo só muda a cor da capa mas é que é para vender mais do mesmo que é o que a indústria cultural quer e prega então os livros mais vendidos eles não contribuem com a formação do homem crítico reflexivo emocionado e não contribuem com o processo de imunização como defende cândido temos uma exceção aí do livro Harry Potter que foi o último que ganhou que também tem as suas ressalvas mas os livros mais vendidos é basicamente chancelado por indústria cultural pode passar aí que eu falei experiência fugaz rápida aquele incentivo ao consumo e nas obras do mercado dos livros mais vendidos a mulher é tratada como aquela figura submissa à vontade do homem que tem que esperar o príncipe encantado vir salvar ela não é aquela mulher emancipada que não precisa de homem para sobreviver que ela sozinha consegue dar conta do recado e aí pode passar já os livros premiados pelo Prêmio Jabuti e pelo Fenelige a gente pode perceber que há uma maior variedade de editoras que o predomínio é de São Paulo os livros eles fogem do espadrão de indústria cultural e eles possuem preços menos acessíveis porque há uma elaboração com com desenho gráfico eles têm mais figuras a capa é mais elaborada não é aquele trem tipo de revista que você só imprime um negócio e também as imagens conversam com o texto não está ali à toa só para enfeitar a folha então o preço ele aumenta e possui uma variedade de gêneros literários contos novelas poemas tudo ali para engajar a pessoa e há uma presença de ontologias e ausência de autobiografias porque nos livros mais vendidos tem lá biografia do Felipe Neto como que eu cheguei no poder sempre voltados para eles para eles mesmos e aqui nos premiados não tem essa ausência pode passar e também os livros premiados é um trabalho cuidadoso com a linguagem com as imagens a obra é mais bem trabalhada os livros eles tratam de várias temáticas como desigualdade social racismo busca de identidade adolescência visibilidade infantil que é menino com o contexto familiar violência urbana então trata de temas fraturantes que precisam ser conversados hoje em dia e não de temas assim fugados que não levam a lugar nenhum e não formam ninguém para pensar então também tem esse tratamento cuidadoso com sistemas complexos como relacionamento perda solidão fome vida e tem uma evidência de meninas e mulheres que se distanciam desse perfil submisso frágil e que precisa de um homem ali para ser feliz ser salva e foge também da indústria cultural pode passar então né a partir dessa pesquisa dessas análises a gente salienta a importância da literatura infantil e juvenil para a crítica literária porque né a Silvia já falou que nenhum discurso é neutro e carrega em si solidologia então compreender como que esse perfil estético literário dos livros brasileiros chancelados pelos prêmios e pelo mercado também né é importante e a gente deve considerar as atribuições de sentido constituição do leitor e literidade das obras e nós temos que verificar também se elas possibilitam que os leitores ultrapassem o senso comum ou só fica ali no mais do mesmo né não consegue se emancipar mesmo só ler aquilo fechou a página acabou vamos embora então essa pesquisa é nossa e eu agradeço ao IPES ao PIBIC a Mariana as colegas a todo mundo aí muito bem Luana parabéns pela sua apresentação fechou brilhantemente pontualmente às 14h30 agora virou 31 muito orgulhosa de vê-las apresentando de todos e todas e todes achei um máximo passo a palavra agora para a nossa avaliadora a professora Carolina Delgado e quero já parabenizar a professora Tatiana orientadora e a professora Mariana orientadora está com você agora Carol boa tarde pessoal boa tarde para todo mundo para as minhas colegas professora Selma professora Mariana professora Tatiana é um prazer estar aqui com vocês não é vendo essa maravilha que é ter oportunidade né dentro de um instituto federal ter essa iniciação científica é uma oportunidade muito importante para todos vocês eu sou suspeita para falar porque na época em que eu estudava né numa universidade também lá na FURG em Rio Grande a FURG foi mãe e pai né me deu muitas oportunidades eu fui pividiana com muito orgulho pude experimentar essa experiência da sala de aula contribuindo com a comunidade me percebendo ali né como educadora como professora e também participei fui bolsista CAPES de iniciação científica falando sobre autoficção na literatura brasileira e foram experiências únicas e assim o nervosismo é normal tá é assim mesmo até hoje a gente fica nervosa viu Clara tá tudo bem tá tudo certo tá então me vi muito em você assim sabe no início da da minha vida assim de pesquisadora apresentando trabalhos você foi ótima tá então assim eu fiz algumas anotações tá todas as orientadoras estão de parabéns trabalhos maravilhosos os alunos muito engajados né muito envolvidos né com esse corpo teórico é dos trabalhos né e realmente entendendo a importância da pesquisa levando isso e levando isso para a sala de aula e as meninas da professora Mariana levantando então né trazendo essas pesquisas acerca dos livros da literatura infantil juvenil reforçando a importância não é do fazer literário da literatura como um palco do desassossego da literatura como despertar crítico não é através da literatura que a língua portuguesa ela de fato tem a toma devida importância não é bom enfim então vamos lá rapidinho porque o tempo é curto né então a vitória práticas de letramento a partir das letras das músicas né orientando a da professora Selma muito interessante a questão da diáspora ou seja por mais que os alunos não estivessem envolvidos com esse tema eles saíram diferentes depois dessa abordagem não é então foi levada a criticidade não é trouxeram ali uma provocação não é pra que eles de fato se envolvessem com esse tema e voltar puderam voltar o olhar deles pra essa questão é dos refugiados né é então foi com sétimo sexto sétimo nono ano domingos perine tá é eu acho muito legal essa essa oportunidade de estimular como a Vitória falou a produção textual através da arte que é a música né então não é só a literatura que pode instigar a música também né e os alunos eles têm sim essa identificação tá então vocês estão de parabéns tá bom a Áquila a outra coisa muito legal foi rever os meus alunos tá eu não gravo o nome de todo mundo mas da Áquila eu gravei tá Áquila é um prazer te ver aqui viu tão empoderada apresentando tá então a Áquila apresentou e a Camila elas apresentaram sobre o rap na sala de aula eu achei muito legal porque existe toda essa questão de um às vezes né a gente sabe que tem muito preconceito com esse estilo musical né então quando elas levam o rap pra sala de aula puderam trabalhar o preconceito linguístico quebraram paradigmas não é a Áquila e a Camila também se embasaram na questão da pedagogia do oprimido do Paulo Freire não é então assim foi um trabalho muito bem embasado e que com uma proposta muito pertinente tá também estão de parabéns eu gostei de todos os trabalhos tá gente alguns eu vou fazer alguns comentários um pouco mais profundos outros não porque é muita coisa e o tempo é curto tá a Pâmela Sartório fez um projeto na Escola São Vicente de Paulo em Vitória me comoveu muito a tua apresentação ah Pâmela porque quando você fala né que esses alunos eles têm uma deficiência quando você fala né que todos os projetos são bem-vindos por conta dessa deficiência mas que você sentiu que ali você conseguiu perceber que existia um ambiente de opressão né então olha a importância da pesquisa ser levada para a sala de aula da gente de fato contribuir tá eu achei me tocou muito assim a tua apresentação principalmente que você trabalhou a questão da escrita né dos gêneros carta né onde os alunos puderam ali colocar as suas angústias você conseguiu perceber né através da escrita deles alguns sentimentos né o youtube também ou seja trazendo essa linguagem do aluno buscando esse aluno né enfim é isso eu gostei bastante me comoveu também tocou né depois nós temos o grupo da professora Mariana e Tatiana é isso? tá o grupo da professora Mariana e somente Mariana ah somente Mariana tá somente a professora Mariana é o grupo do pibique dela ah tá desculpa pesquisa tá tá bom desculpa então da professora Mariana me identifiquei bastante também porque como eu falei para vocês além de ser pibidiana eu fui também bolsista de iniciação científica minha mente foi lá na minha formação e vendo os rostinhos de vocês ali apresentando falando da importância da literatura não é com referências maravilhosas acerca da importância né dessa questão estética da literatura a importância de de nós nós professores e a professora Selma professora Alex né termos esse trabalho porque veja bem a quantidade de livros que são lançados não é então a gente percebe a importância desses prêmios como o prêmio Jabuti que vocês trouxeram né a Clara a Amanda a Luana e a Rebeca não é todas participam do mesmo projeto cada uma apresentou uma parte então ficou muito claro não é a relevância da pesquisa de vocês não é traçando esse perfil não é dessas obras é percebendo que os prêmios né que são a pesquisa toda a o julgamento assim vamos dizer né a escolha desses livros faz com que eles sejam divulgados não é então fractais tropicais do corredor dos cogobós que a Clara comentou não é são livros que eu reconheço eu não trabalho com a literatura infanto juvenil mas a apresentação da Clara me instigou entendem então já está anotado aqui participando como avaliadora mas eu também poderia estar participando aqui como ouvinte então isso mostra a relevância da pesquisa de vocês porque além do prêmio tem pesquisadoras né que estão à frente não é da da nesses levantamentos também não é só o prêmio né a gente tem ali a divulgação pelo prêmio mas vocês fizeram tudo uma análise um fichamento e traz essas provocações que essas leituras promovem na gente tá essa essa problematização também que vocês trazem da questão dos canais do do youtube e esses youtubers que que acabam publicando livros né então como que existe essa enxurrada de publicações com fins puramente comerciais sem compromisso algum não é então você às vezes você encontra muito assim alguns comentários dos pais assim que não tem não tiveram acesso não meu filho gosta de ler né então a gente fica nossa é mesmo aí você vai ver que livro que ele tá lendo né então são livros que tem mais um compromisso com essa questão capitalista do que realmente promovendo é uma criticidade né são só como a Mariana apresentou né a Mariana a Luana Cristo comentou apenas para o deleite não não tem uma preocupação com o enredo não traz temas que de fato provoquem né esse adolescente esse leitor que esteja de uma certa forma consumindo essa obra né porque é mais uma questão de consumo né que é uma palavra bem desse universo capitalista é bem meninas eu acredito eu fiz várias anotações aqui ó ó com o nomezinho de vocês tudo organizadinho mas assim eu vou tentar resumir todas as meninas tá do grupo da Mariana assim como do grupo de pesquisa professora Selma estão de parabéns o grupo da professora Mariana tem uma grande importância com relação a divulgação então continuem apresentando em congressos continuem promovendo a divulgação da pesquisa de vocês porque é muito válida e professora Selma continue atuando levando-se esses projetos para as escolas porque a gente precisa a gente precisa levar pesquisa para a sala de aula a gente precisa colaborar com os nossos colegas que estão no ensino público porque a gente sabe a realidade dos professores e que muitas vezes eles não têm tempo as escolhas dos livros didáticos as escolhas dos livros paradidáticos muitas vezes é feito de forma muito apurada muito apressada então esses projetos tanto de um levantamento teórico quanto a professora Mariana quanto o seu que é de uma vivência dentro da sala de aula são de suma importância e agradeço mais uma vez desculpa a pressa aqui mas em função do tempo não é espero ter contribuído e agradeço mais uma vez por essa oportunidade nós que agradecemos professora Carol pelas suas contribuições pelo seu olhar cuidadoso sensível e eu fico muito feliz com todas essas propostas com esse engajamento dos nossos alunos e alunas e alunas eu acho que isso é muito importante quando nós nos colocamos à disposição da pesquisa da extensão e do ensino quando nós nos colocamos para poder ajudar ao outro porque a questão da educação ela é um posicionamento né a questão da educação é você se colocar é você debater levar reflexão então eu fico muito feliz quando eu vejo trabalhos assim bem orientados seguindo a esse propósito de fortalecimento que a nossa educação tanto necessita nós temos muitas lamúrias obviamente mas muitas alegrias e essas alegrias fazem parte desse momento de apresentação então eu agradeço finalizo aqui a nossa nossa sala agradeço muito ao nosso ao nosso amigo Edgar que nos apoiou e desejo a todos uma excelente tarde fiquem bem cuidem-se obrigada gente Carol e Selma já mandei o e-mail para a equipe organizadora com cópia para vocês informando aí a troca da Luana tá bom abraço muito obrigada Edgar abraço para todo mundo tá e parabéns para quem apresentou tchauzinho obrigado gente foi incrível abraço obrigada pessoal tchau tchau